Olá, tudo bem? Agora é tarde aqui no meu mundo, no meu pedaço, que o meu amor fale com o seu amor. Hoje eu quero te ensinar uma técnica maravilhosa, uma técnica vibracional para você melhorar a tua vida nessa quarentena. Nesse momento está um pouquinho frio aqui, e você aí, está frio? Então vamos lá para a técnica, né? Primeiro lugar, nesse livro aqui, antes de qualquer coisa, nesse livro aqui, quem pensa enriquece, tem uma questão aqui, como desenvolver a fé? Ele pergunta, como desenvolver a fé? Tem muitas pessoas que falam que não tem fé, né? Como desenvolver isso? Porque a fé é o combustível para a sua riqueza, a fé é o combustível para a sua saúde, é pela fé que a fé é o antídoto do fracasso. A fé é necessário ter fé para tudo, para tudo, tudo na vida é necessário ter fé. Então tá, e aqui ele diz que, ó, como desenvolver a fé? A repetição de afirmações é como dar ordens à mente subconsciente. Então, na repetição, então estamos no caminho certo. Quando você repete, repetição de afirmações é como dar ordens à mente subconsciente. É o único método, segundo o livro, é o único método conhecido de desenvolvimento voluntário da emoção. A fé é a crença absoluta de que você pode fazer alguma coisa. Sem fé, você não vai a caminho nenhum. Sem fé, você não alcança nada. Então, vamos lá. Eu criei essa técnica vibracional de alta potência. Eu, Eliane Castro, do canal Experiência Humana, eu criei essa técnica. E você acordou, abriu os olhos, primeiro você agradece. Agradece, porque quando você agradece, as tuas moléculas, as tuas moléculas, já aceita aquilo e ela começa a vibrar. Porque antes da lei da atração, tem a lei da vibração. Se você vibra na polaridade positiva, se você vibra na alegria, se você vibra na saúde, mais disso você terá. Mais alegria, mais saúde. Então, vamos lá para a técnica? Se prepare. Toca nisso aqui, nesse... Levemente aqui na tua testa, porque aqui é um canal que você vai se sentir muito bem quando você toca, vai te acalmar. Aí você vai falar assim, ó, de olhos fechados. Eu amo a vida. Eu amo a vida. Eu amo viver. Eu sou saudável. Eu sou saudável. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu amo as pessoas. E as pessoas me amam. Eu amo as plantas. E as plantas me amam. Eu amo os animais. E os animais me amam. Fonte criadora. Criador de tudo o que é. Nesse momento, eu aceito e recebo saúde. Eu recebo e aceito prosperidade. Fonte criadora. Criador de tudo o que é. Nesse momento, eu aceito prosperidade. Fonte criadora. Criador de tudo o que é. Nesse momento, eu liberto todas as doenças que estão no meu corpo. Fonte criadora. Fonte criadora. Criador de tudo o que é. Nesse momento, eu liberto todas as crenças que me limitaram até esse momento. Fonte criadora. Fonte criadora. Criador de tudo o que é. Nesse momento, eu libero toda mágoa, todo rancor, toda depressão, toda falta de não merecimento, todo rancor, toda inimizade. Fonte criadora. Fonte criadora. Criador de tudo o que é. Nesse momento, eu me abro para a riqueza. Fonte criadora. Criador de tudo o que é. Nesse momento, eu libero a riqueza. Fonte criadora. Criador de tudo o que é. Nesse momento, eu te peço, agradeço e ordeno. A minha herança, como filha do Criador. Nesse momento, nesse momento que eu te peço, a minha herança, como filha do Criador. A minha herança que eu tenho por direito. Fonte criadora. Criador de tudo o que é. Eu tomo posse da minha herança, como filha do Criador. Eu manifesto saúde. Eu manifesto saúde. Eu manifesto saúde. Eu manifesto riqueza. Eu manifesto riqueza. Fonte criadora. Criador de tudo o que é Nesse momento Eu manifesto amor Fonte criadora Criador de tudo o que é Nesse momento Eu manifesto amor Porque Eu sou o eu sou Nesse momento Eu sou o eu sou Em mim Muito obrigada por você assistir Até aqui Pratique essa técnica É uma técnica Vibracional De alta potência Para você adquirir Tomar posse de tudo o que você tem direito Como filho, como filha de Deus